E ainda falando do novo PAC, o estado de São Paulo será contemplado com quase 180 bilhões de reais do programa. Destaque para o setor de transportes. Para o modal ferroviário estão previstas 10 obras, entre elas a Malha Norte. O trem Intercidades, que ligará Campinas à capital paulista, também receberá recursos federais. Quanto ao metrô, investimentos do PAC serão distribuídos para a extensão da linha verde, que passa aqui pela Avenida Paulista até a cidade de Guarulhos. A linha 9 da CPTM será concluída até o bairro Varginha, na Zona Sul. Além de seis corredores de ônibus e um BRT em Sorocaba, no interior paulista. A implantação do túnel Santos-Guarujá foi confirmada como uma das obras prioritárias do novo PAC. Outras demandas do estado também serão atendidas, como saúde, educação e cultura, através da construção de escolas, reurbanização de favelas e espaços esportivos. Agora, Nelson Kobayashi, apesar dessa presença com destaque, claro, do estado de São Paulo, ali na lista de estados que serão beneficiários do PAC, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não compareceu hoje, lá no Rio de Janeiro, ao evento de relançamento do PAC. Não foi só ele, vários outros governadores que fazem oposição ao presidente Lula também não estiveram. Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ratinho Júnior, do Paraná, Romeu Zema, de Minas Gerais, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, além do próprio Tarcísio, todos eles não estiveram. Que recado fica a partir dessas ausências? Kobayashi, como é que você interpreta? Olha, Vitor, primeiro a gente tem que entender o cenário, o contexto. Essa semana de tanta discussão da entrada ou não dos republicanos no governo, tem ministério já prometido, aliás, já tem ministro pré-anunciado, tem o Tarcísio respondendo que não é tão a favor, de que iria conversar com o partido, até uma ameaça de saída do partido, ou seja, neste contexto em que o partido do governador de São Paulo, Tarcísio, está se aproximando do governo, do governo federal, do governo Lula, acredito que tenha sido um dos motivos, imagino, dele não comparecer lá e de não parecer que ele, tão quanto o partido, também está se aproximando do presidente Lula. Por outro lado, nós temos obras importantes que são objeto desse novo PAC que são discursos do Tarcísio. O Tarcísio é que está falando do metrô, o Tarcísio é que está falando do túnel Santos-Guarujá. É claro que são obras que, depois de entregues, vão gerar frutos eleitorais e todo mundo vai querer ser o pai. O Lula vai dizer que é o pai em razão do novo PAC, o Tarcísio vai dizer que é o pai em razão de ser o governador da vez que colocou a mão na massa e executou a obra. Então tem isso também. Eu acho que o presidente Lula vai correr por um lado com o novo PAC para ser o titular dos louros dessas obras e o governador Tarcísio quer correr em outra raia para não aparecerem juntos nesses projetos do novo PAC. Agora, Dora, a própria distribuição dos recursos para os estados e para os municípios também pode servir para a articulação política do governo, Dora? Olha, até pode, mas o não comparecimento desses governadores, ele tem uma explicação muito simples, claro que... Quer dizer, muito simples não, muito clara. Tem isso que o Coma acabou de falar. Agora, se alguém esperava, porque como os governadores lá no 8 de janeiro, todos os governadores, inclusive o governador Tarcísio, compareceram, foram, prestaram solidariedade e compareceram a uma reunião com o presidente da República, aquilo podia dar a impressão de que pudesse repetir. É que as coisas são diferentes. Ali tratava-se de a defesa da democracia, era institucional. Então havia aquele papel de todos, o simbolismo de todos, todas as forças de governo, de oposição unidas. Aqui não, aqui é uma questão política de um governo que faz o lançamento de uma marca com a qual o governo pretende que seja a sua vitrine. Então já entra numa seara política em que os governadores de partidos de oposição não querem colocar azeitona na empada do governo.